Música De volta com RCN Esportes desta quarta-feira com cara de segunda. E aí, foi tudo bem o seu feriado prolongado? Descansou? O Rosildão mesmo está voltando de férias, está aqui meu amigo Rosildo, curtiu as praias, né? Estou vendo aí o bronzeado, meu irmão. Aí sim, Rosildo, um dia eu chego lá. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Sheila Guimarães, o Cláudio Lopes e o Marquinhos Silvas estão aqui comigo. A pastora Rosa Diogo, é isso mesmo, né pastor? Já colocou aqui, deve ser isso aí. Pastora Rosa Diogo, muito boa tarde, uma ótima tarde para a senhora também. A Lúcia Rodrigues, a Maria do Carmo Batista, o João Ribeiro dos Santos, Paulo Cavalcante, o Alex Cardoso e a Regina Martins estão aqui comigo no RCN Esportes desta quarta-feira e o feriado prolongado, o bicho pegou, hein? Muito esporte aqui em Três Lagos e teve também o torneio futebol futsal amador aqui em Três Lagos. Foi o primeiro torneio Mujica, recriação que pagou o time campeão, bicho, ó, trezentinha, hein? Os jogos aconteceram na noite de segunda e terça-feira. Doze equipes se enfrentaram no sistema mata-mata, é isso mesmo? Pois é, entraram nas quadras aí, jogaram aí na segundona e também na terça. O campeão foi o time do Mercado Nossa Casa e o vice-campeão foi o time do Despachante Riquinha, que embolsou duzentinha. A organização foi do Mujica e também do meu amigo Juninho TL, lá do Santos Dumont. O Santos Dumont é isso mesmo, o Mujica tem o Osmar Dutra lá, não é? O Santos Dumont. Juninho, show de bola, parabéns aos envolvidos aí, tá aí a galera toda aí se reunindo pra bater aquele futebolzinho maroto na segunda noite. Ê, beleza, hein? Depois do futebolzinho, aquela resenha amigável, com aquele guetorei de cevada. Aí sim, gurizada. Parabéns então ao time do Mercado Nossa Casa, que foi o campeão desse torneio, levou trezentinha pra casa e também pro Despachante Riquinha, que levou duzentinha, foi o vice-campeão. Diretor, rapidinho pra câmera 1, porque agora vamos falar de Jogos Escolares Brasileiro, que acontece no Rio de Janeiro, é o maior evento a nível estudantil, a rapaziada, a base. Quando digo a base, é toda molecada que vem forte. E a nossa vitória da Silva Barreto, isso mesmo, porque a vitória é aqui de Três Lagoas, se consagrou campeã brasileira. Aleta e aluna de Três Lagoas, vitória da Silva Barreto, de 16 anos, aluna da escola Edvardes Correia, faz parte da equipe de atletismo de Três Lagoas e se consagrou campeã nos Jogos Escolares Brasileiros 2021 na prova de arremesso de peso com a marca de 11 metros e 8 centímetros. As provas acontecem no Rio de Janeiro e essa é a primeira participação da atleta a nível nacional. A conquista da medalha não foi fácil porque a atleta treslagoense teve que competir com outras 39 meninas de todo o Brasil. Mesmo com essas dificuldades, a atleta superou sua melhor marca, que era 10 metros e 68. E esta é a primeira competição da vitória a nível nacional. É, rapaz, ela começou este ano competindo no arremesso e vem quebrando recorde. Ela treina com o meu amigo professor Reinaldo, atleta da Sejuvel. Atenção aí aos nossos empresários, ao nosso pessoal aí do poder público. Fique de olho nessa menina que ela tem muita, muita e muito mesmo talento para trazer medalhas para a nossa Três Lagoas. Vitória da Silva Barreto é o nome dessa grande atleta que vai nos orgulhar, sem dúvida nenhuma, vai nos orgulhar em jogos estaduais, jogos nacionais, tem os jogos do atletismo da Sul-Americana, enfim, pode apostar a ficha que essa aí é medalha de ouro. O pessoal está me corrigindo aqui? O Juninho é lá do Osmar Dutra, que é o bairro Osmar Dutra, Arena Dutrão. Santos Dumont também tem outro bairro que é Santos Dumont. Forte abraço para você que é de Santos Dumont e um outro abraço especial pessoal do Osmar Dutra, da Vila Piloto, fala aí do Jardim dos IPs, também lá do Novo Oeste, enfim, a galera toda sintonizada na TVC, canal 13.1, digital, meu irmão, só digitar aí, põe para sintonizar 13.1, também estamos ao vivo no Facebook. Muito obrigado aí pela sua companhia. Ó, lembrando que hoje temos Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro é o líder do campeonato brasileiro disparado e o vice-lanterna é o Tricolor Gaúcho, que vai enfrentar uma pedreira porque o Atlético está jogando um bolão. E claro, para você saber mais sobre este jogo, amanhã, aqui, meio-dia e trinta, no seu RCN Sports. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde de quarta-feira, nos vemos amanhã. Fui!